Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a visita da Ursula von der Leyen, que é a presidente da comunidade europeia, que veio visitar o Lula aqui no Brasil, chegou cheia de pompa falando, Lula, que bom, o Brasil voltou a ser um ator internacional com o Lula, diz a von der Leyen, né, é lógico que os europeus gostam do Lula, né, evidente, o Lula no poder aqui no Brasil, ele fica disputando com a Marina, quem vai passar menos KY para ser enrabado pelos europeus, então, no final das contas, eles acham lindo isso, né, o europeu fica achando, olha que bonitinho o Brasil, cheio de macaquinhos sendo guiados por macaquinhos e coisa e tal, é lógico que elas acham que agora o Brasil voltou, né. Enfim, falou isso também para puxar o saco do Lula, mas no geral, a reunião que eles tiveram não teve nada de positivo para o Brasil, não. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por falidos em busca da cura do Léo, faraó Ramses e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, vocês sabem como é que são os ambientalistas europeus. Acham lindo o Brasil, todo cheio de índiozinho, de macaquinho, de pessoal retrógrado e atrasado. Adoram, acham lindo o Lula como presidente, né. Simboliza para eles o que eles acham que o Brasil é realmente, esse fim de mundo de gente imbecil e idiota que tem na cabeça deles. Acham lindo o Lula, por isso que eles acham que o Lula voltou. Ah, o Brasil voltou com o Lula e coisa e tal. Aí vem aqui e dá aquele trocadinho para os macaquinhos, né, para os mendigozinhos aqui do Brasil. Ah, olha só lá, que estão aqui 20 milhões de euros aqui. Não dá para porra nenhuma 20 milhões de euros, pô. A Lei Rouanet foi 10 bilhões de reais. Só para artista ruim brasileiro, a gente gasta 10 bilhões de reais, o que vai fazer com 20 milhões de euros, pô. Isso aí é trocado. Eu, se fosse o Lula, recusava essa porra. Enfim, onde se achar melhor. Enfim, o europeu adora isso, né. Não, vamos dar um trocadinho aqui para o brasileirinho aqui. Isso, brasileirinho, bate palma para a Europa, é. Bate palma para a gente, para os ambientalistas, é isso. Olha que lindo aqui, né. Uma merda esse troço. É lógico que eles gostam do Lula. O Lula vai obedecer eles, né. Vai fazer tudo que eles querem. Isso aqui é a merda, né. Não tem capacidade de peitar esse pessoal. Bolsonaro tratou o pessoal com respeito, mas o Paulo Guedes deixou a dica, né. Ah, fica esse pessoal com protecionismo, querendo usar o ambientalismo para protecionismo aqui no Brasil. No final das contas, pô, eles que fiquem sem os nossos produtos. Não querem comprar da gente, deixa quieto. Isso é blefe deles, eles nem podem. A Europa já está entrando em recessão. Eles sabem que precisam comprar alimento barato. E o único lugar no mundo que produz alimento barato é o Brasil. Então, no final das contas, um absurdo esse negócio, mas deixa eles lá. Vamos pagar para ver o blefe deles, né. Agora, o Lula teve um encontro com ela e coisa e tal, no final das contas não resolveu nada. O que ela quer dizer? Olha só o que ela disse aqui. Que indígenas tem papel central para o Brasil ser superpotência verde. Repara, né. Eles não querem que a gente seja uma superpotência. Eles querem que a gente seja uma superpotência verde. Isso. Vamos todo mundo regredir, voltar para a floresta, pintar de índio e ficar fazendo dancinha assim. Não sei o que é lá, não sei como é que faz. Vamos agir como os europeus gostariam que a gente agisse aqui no Brasil. Que mané superpotência verde, pô. Deixa aí, vocês gostam de verde? Planta aí árvore na Europa, pô. Enche a Europa de árvore, caramba. Tem um monte de solo aí, um monte de área aí. Se não tiver área suficiente, expulsa um pouco do pessoal e planta do mesmo jeito. Pronto. Resolve o problema. A gente quer ser superpotência ponto final. Que porra de superpotência verde. Não é merda, pô. Indígenas têm papel central. Que papel central tem? O que tem a ver indígena com o ambientalismo? Esse pessoal trata o indígena... Não, pra eles tem a ver. Eu explico porque tem a ver. Porque pra eles, tanto faz se a gente é proibido de explorar uma área na Amazônia, porque tem uma tribo indígena ali, ou se a gente é proibido de explorar uma área na Amazônia, porque é uma reserva ambiental. Então pra eles é a mesma coisa, entendeu? Eles querem que a gente seja proibido de... Não pode. Não pode explorar nada. Vocês têm que ficar quietinho aí, veste a tanguinha, faz a dancinha em torno do fogo. Isso. Que o Lula representa muito bem vocês aqui na visão dos europeus. Os europeus acham que aqui no Brasil... É um monte de Lula. De idiota igual o Lula, né? Enfim. Tá aqui esse papo de superpotência verde. Ah, vai a merda, o urso. Enfim. Ela falou com o Lula aqui que... Diz que o acordo Mercosul-União Europeia deve ser concluído até o final do ano, mas sinceramente eu acho pouco provável isso, porque eu já expliquei pra vocês o que impede a assinatura desse acordo. Não é a União Europeia. A Comissão Europeia, que é o órgão que dirige a União Europeia, eles querem, na verdade, eles querem esse acordo. Eles sabem que precisam desse acordo. Eles já assinaram esse acordo com o Bolsonaro. Já estava assinado esse acordo, né? Aí qual que é o problema disso? O problema disso é que não basta a Comissão Europeia aceitar o acordo. Os países têm que aceitar o acordo depois. E aí que a coisa encrencou. Porque quando a Comissão Europeia assinou o acordo com o Mercosul lá em 2019, aí os agricultores da França... Ai, não pode, Macron, nos proteja, Macron. Não pode deixar os brasileiros produzirem coisas. Eles têm que voltar a ser índios, todos eles, né? Viver lá na aldeia. Não pode ser mais... Não podem produzir, porque senão eles matam a gente aqui, que a gente não consegue produzir tão barato. Aí pronto, né? Mesma coisa nos outros países lá da Europa. Aí o pessoal sabotou isso daqui. Sabe o que vai acontecer agora? Pode ser que negociem isso daqui? Pode ser que negociem, pode ser que saia esse acordo. Vai acontecer a mesma coisa. Porque eu já expliquei pra vocês. A questão ambiental não é uma questão de fato. O pessoal na Europa está cagando pra questão ambiental. O que eles querem é impedir o Brasil de desenvolver suas áreas, de desenvolver a população aqui, de aproveitar os recursos que tem aqui no Brasil. É isso que eles querem. Então nunca que isso vai assinar, porque não é interesse pra eles. Pode ser que a Comissão Europeia assine, pode ser que ela assine. Já assinou uma vez, pode assinar de novo. Quando chegar lá na hora do Macron assinar, ou do pessoal da Holanda assinar, ou do pessoal da Alemanha assinar, ah, não, mas peraí, mas tem que fazer mais uma coisa aqui, porque não pode. Tem que proteger mais índio, tem que proteger mais coisa, não sei o que lá. Você tem que ser superpotência verde. Para tudo, não pode. O Brasil não pode funcionar, não pode isso pra isso. Embora a gente seja o país com as fontes renováveis, as fontes de energia mais limpas do mundo, embora a gente seja o país que mais preserva a floresta no mundo, o pessoal vem usando isso contra a gente. É um absurdo completo esse tipo de coisa. Já passou da hora da gente peitar esse pessoal da Europa nessas negociações. Ah, não quer comprar? Não compra, porra. Vai comprar trigo do deserto do Saara. Se vira aí, vai comprar soja do deserto do Saara. Enfim, a história é essa. Veio o Lula aqui, o Lula beijou o pé dela lá, beijou a mão e coisa e tal, aquele negócio de subalterno, que é como a União Europeia trata o Brasil, quer tratar o Brasil. O Lula cabe muito bem nesse papel de subalterno da Europa. E é isso daí. Nada foi assinado de justo. Uma coisa que eu gostei foi ela ter passado o sermão nele com relação à guerra da Ucrânia. Isso é excelente. Nesse ponto, eles estão absolutamente corretos e o Lula é um merda que está totalmente errado. Mas no final das contas, de útil nessa coisa aqui, ela falou aqui, ela citou a questão da crise energética que a Europa enfrentou no início do conflito, porque a Rússia era uma fornecedora de gás e coisa e tal. E todo mundo sabe disso, né? A Rússia entrou nessa guerra achando que a Europa não iria peitar por causa do gás. Se deu mal. No final das contas, não apenas a Europa peitou, como também diversificou as fontes de energia de forma que hoje em dia não depende mais da Rússia e a Rússia perdeu seu principal cliente, seu melhor cliente para o petróleo, né? O melhor cliente que a Rússia tinha para gás e petróleo era a Europa, né? Paga bem, era barato, cheio de duto para levar as coisas, agora acabou isso, não vai ter mais, né? Nesse ponto, os europeus estão certos. A guerra na Ucrânia não tem o que fazer, a Rússia está errada, a Ucrânia está certa, o Lula é um idiota, ele está ficando nesse meio termo dessa história. Agora, no que tange a economia... Olha só, eu sinceramente, acho que toda vez que algum europeu falar que a gente tem que ser superpotência verde, a gente deveria queimar metade da Amazônia só de sacanagem, entendeu? Só para queimar mesmo. Fala de novo superpotência verde para vocês verem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.